Vamos seguir girando a nossa equipe, mais uma vez lá para Brasília, ao vivo. A Polícia Federal convocou o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, ministro de Estado, aliado, conselheiro do então presidente da República, Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Ele vai ter de depor no inquérito que apura esquema de espionagem na Abinho. Bruno Pinheiro vai contar para a gente se a data já está marcada. Bruno, bom dia. Já está marcada sim, dia 6 de fevereiro. Rafael Colombo, Livio, um ótimo dia a vocês, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. General Augusto Heleno, homem de confiança de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República e que ficou no GSI, que é a segurança institucional aqui da presidência da República ao longo dos quatro anos do governo de Jair Messias Bolsonaro. E agora ele será ouvido na Polícia Federal. Ele chegou a ser ouvido na CPMI, que investigou os atos do 8 de janeiro e agora novamente se vê envolvido em toda essa história de espionagem ilegal com esse sistema israelense. De acordo com as informações da investigação, essa agência de inteligência era subordinada ao Augusto Heleno, ao GSI, à segurança institucional. Então existe um entendimento, uma suspeita na investigação de que general Augusto Heleno tinha sim o conhecimento que isso acontecia de forma ilegal, que essas operações de espionagem aconteciam durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E que inclusive ele repassava informações, ele estava ajudando, ou seja, organizando essa estrutura que espionava de forma ilegal. Então essas informações serão repassadas ou não, né? É um direito de ficar em silêncio ou até mesmo de responder no dia 6 na Polícia Federal. Essa será uma semana cheia na semana que vem, porque no dia 6 Augusto Heleno será ouvido e no dia 7 o advogado de Jair Bolsonaro, o Fábio Van Garten, também será ouvido, mas em uma outra história que é sobre incomodar, importunar aquele animal aquático que a gente voltou a falar sobre isso ontem aqui no Jornal da Manhã. Rafael Colombo. Uma baleia, né? Uma baleia jubarte, supostamente incomodada pelo ex-presidente da República num passeio de jet ski. Valeu, meu amigo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.